E aí meus amigos, a questão de eu não gostar de que os paletes estejam, ó, estejam tudo torto, ó, porque aí, ó, os cantamentos ficam tudo assim, ó, aí, ó, aí, aí o cara tem que ter o maior cuidado do mundo, né? O palinho aqui em cima, alargar as cantoneiras, alargar as cintas, aí tem que descer lá, ajeitar o bagulho, quer ver, aí, ó, olha aí, tu explica as cantoneiras, ó, aí, larga as cantoneiras, tudo aí em cima, e aí, agora eu engancho tudo aqui, ó, Essa aqui ficou logo em cima, quer ver, eu puxar e cair o cantoneiro ainda, pra ajudar, é tudo pra ajudar, aí, deu boa, ó, ó, ajeitando aqui, enganchando assim, aqui, espetar, E aí, ó, olha o tanto que ficou afastado, aquela ali, ó, por conta do palio do setor, tá? Aí o cara tem que catracar e cuidar, pra não, não, atravessar a cantoneira, se não for da latinha, hein? Vira no sacinho, é uma incomodação, que, olha, o cara tem que ter muita paciência, daí, agora eu vou catracando, daí eu vou encostando, só dou uma encostadinha, Porque se eu apertar demais, aquela aqui, a ponta ergue, daí derruba aquela, é uma mão de obra que, olha, cê tá doido. Mas com paciência, dá tudo certo. Oitoral são agora que ninguém é bobo, cê estou. E aí, ó, meus amigos, demorou, mas isso tá carregado, cara. Tá, mas essa, eu já fui melhorzinho pra amarração, hein? Cê tá doido. A preguiça tá sendo maior que eu. Peguei um redinhozinho e um pão de queijo pra comer, pra dar uma desfarçada na fome, né? Que eu nem sei se eu vou parar no meu oito de jantar, né? Sei lá. Ai, cê tá doido, só sei que, olha, tô quebrado, preciso de um banho. O Joey necessita de um banhito. Gente, tá velho, acho que tá no meu oito, mas tá bom. Agora é só roxar. Vou descarregar amanhã, não sei se eu vou carregar amanhã de volta, porque eu tenho que arrumar um tirante lá que tá torto. O meu pneu tá bem desalinhado e tá... Tá comendo o pneu tudo torto. Aí tem que arrumar o urgente, falou isso, senão vai acabar com o pneu. Aí não sei se o Marcio vai carregar, eu acho que não. Ele mesmo falou que tem que arrumar o urgente, senão vai acabar com o pneu. Deus doido. Redbook da Asasa, agora vamos voar. Vamos lá voar. Aí, ó, meus amigos. As 50 do antigo, ó. Parece falsa. Cê tá noido. 50 anos e a caixinha cantou. Aí, foi pra Drento. Mas Drento, demor, 1.50. Tá vendo? Ó, o bonitão. É, 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 cara. Já tem um vazio já. Tá de ressaca tomando água. Tá de ressaca? Cê tá noido. Ó, o problema do ar. Será que esse relodinho pra limpar não tem como, eu acho? Cê tá noido. Ei! Dois, duzentos e quarenta. Será que você precisa conferir? Eu não vou conferir. Ai, eu vou. Se ela me enxergar, ela também só não conferir dinheiro e coisarada, parará, por... Ah! Não é isso aí, pão, tá? Vamos ver, ó. Cem, dois, quatro, seis, oito, dez. Dizentos e quarenta. Falta dois. Cem, dois, cizentos. Trezentos, quatrocentos, quinhentos, seiscentos. Oitocentos, oitocentos, novecentos. Pile. Olha a diferença da nova favela, tamanho. Cê tá doido. Se ar que não faz essa desgraça, meu Deus do céu. Eu acho que eu vou ter que carregar hoje ainda. Vamos ver. Março é foda. Pagou cento e cinquenta pálits, eu acho. Um, seis, seis. Acho que foi. Não. Hoje não tem pobre gigalhão sem cigarro. Ali a regra já fez, não fez nem quatro tiros de ar, tá? Tomado só aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau.